E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo um vídeo super insano e novidades, tá galera? É um novo método da gente estar duplicando carros, qualquer carro que entra aqui dentro do bunker, é um glitch solo para o PS4 e para o Xbox One, tá galera? Alguns canais já publicaram, mas como eu tive dificuldade e muitas para poder estar fazendo esse glitch, então no meu caso aqui é novo, tá galera? É novo esse glitch aí, alguém de vocês com certeza já devem ter visto aí, mas como a dificuldade para mim foi muito galera, mas eu batalhei muito e falei, esse glitch não vai me derrubar, tá? E aí ainda bem que eu consegui fazer e estou trazendo aqui para vocês, beleza galera? Então, siga o tutorial comigo aí, vamos nessa e vou mostrar os requisitos para quem não sabe, beleza? Vamos estar precisando aqui do nosso bunker, sempre o bunker para a gente estar armazenando o nosso centro de operações móvel, tá? Vamos estar precisando lá da boate, tá bom? Qualquer garagem que não seja a entrada da boate, ou então seja B2, B3 ou B4, qualquer uma dessas aí, a gente vai colocar fágios, tá galera? Motos fágios, beleza? Vamos estar também precisando aqui do nosso centro de operações móvel e no espaço 3 tem que ter o armazém pessoal de veículos para a gente armazenar o nosso veículo, como eu fiz lá, né? Quando eu mostrei no início do vídeo, retirando lá de dentro do com. Então galera, feito isso, já que o carro está lá dentro, vocês tirem o carro, coloquem ele aqui, tá? E deixem ele aí em qualquer lugar e vão estar indo lá fora. Chegou aqui fora, vamos estar registrando como chefe do seguro serve, tá bom? Vamos pegar um veículo aí de chefe ou um carro de NPC, tá? Ou então façam o teleporte, tá bom? Dando joy no amigo, tá bom? E vamos estar indo lá na boate. Galera, antes da boate, tinha me esquecido de dizer, vamos estar vindo aí em qualquer loja de conveniência e vamos estar comprando aí lanches. Encham aí então o inventário de vocês aí com lanches, tá? E vamos estar indo agora sim lá na boate, beleza? Chegando aqui, vamos estar entrando na garagem que está armazenado os carros que eu quero, é, gratuitos, né? Vocês podem ver aí que está cheia de fagios aqui, ó, tá? E eu vou ficar com essa terceira fagio aqui, tá galera? Essa aqui, tá bom? Então preste atenção aí. Eu vou me aproximar aqui, ó, da roda traseira da fagio, vou abrir o inventário, vou vir em lanches e vamos comer um lanche aí. Bom, no meu caso aqui não vai dar para comer por causa do respirador do traje, então eu vou trocar o traje, tá galera? Vou estar colocando um outro traje que não tenha o respirador aí. Vou colocar esse aqui mesmo, tá? Agora sim, é inventário e vamos em lanches. Vamos comer um lanche aí primeiro, tá? Um meteorito aí, qualquer coisa aí. Vamos esperar que ele jogue o meteorito ali bem próximo da roda traseira da fagio, tá galera? Ó, comeu, jogou ali um. Vamos estar vindo agora aqui nesses MM, né? Para nós é o MM. Jogou também. Vamos estar vindo numa Pizuizer, vamos tomar uma Pizuizer. Vamos estar jogando uma Coca, né? E vamos estar agora numa Pizuizer aqui, ó. Um de cada aí tá bom, tá galera? Ó, beleza. Agora, galera, com o menu aberto não precisa fazer nada, tá? A gente só vai aproximar da roda traseira e colocar o analógico para cima, tá? Ou seja, para a gente empurrar a moto aí sem maior esforço, tá? Olha lá, veja que já deu uma baquiada a moto ali. Quase que ela cai, beleza? Ó, de novo. E aí é só aproximar aqui o analógico para frente até a moto estar caindo, tá galera? Ó, vai cair agora. Caiu, tá? Cancela aí o menu. E vamos estar levando ela lá para cima, perto das mesas lá, tá galera? Veja como é que ela fica igual uma manteiga aqui no chão, ó. Deslizando que é uma beleza. Sem essa de cilindros aí, de escuba, beleza? Então aqui é muito fácil a gente chegar com ela lá para cima. Vou dar uma acelerada aqui só para não ficar muito longo, tá galera? É um pouco trabalhoso, mas é muito fácil, tá bom? Vamos estar chegando ela aqui, ó. A gente tem que colocar a frente dela, tá? Aqui, ó. Entre a mesa aqui, beleza? Então vou chegar aqui na traseira dela, vou estar empurrando, tá? Até a gente ajeitar ela ali, tá galera, ó. A gente já pode levantar ela aqui se quiser também, tá? E aí galera, ó. Beleza. Aqui está tranquilo, beleza? Eu aperto o triângulo para subir em cima dela, tá? Ficou um pouco afastada, tá? Vamos estar chegando então ela um pouco mais, tá ok? Vou colocar seta para a direita para ele estar sentando, levanto, coloco o triângulo agora para ver se ele está spawnando na moto, ó. Vamos ver. Não, ainda não. Então ajeitada aqui também, tá? Levanto, triângulo, ainda não, tá galera, ó. Vamos estar ajeitando ela novamente aí porque o local não está legal. Então aqui galera, esse é o ponto, ó. Coloca seta para a direita para sentar, levantem, tá? Seta para a direita para levantar e triângulo. Agora sim, ele tem que ficar spawnando assim, tá galera, ó. De fora para cima da moto, tá? E vice-versa, ó. Beleza. Tá ok? Agora galera, o que a gente vai fazer? Olha ali em cima, onde tem a opção de colocar seta para a direita, tá? A gente vai colocar, a gente vai apertar triângulo, seta para a direita e R2. Para quem é do Xbox, Y, seta para a direita e R2. Ou melhor, acelerem aí. Tá galera, é muito rápido, ó. Triângulo, seta para a direita e R2. Presta atenção, triângulo para subir na moto, seta para a direita e R2. Ó, em câmera lenta para vocês verem. Tem que dar esse efeito aí, tá bom? Galera, foi um custo para eu fazer isso aqui, mas eu falei que esse glitch não iria me derrubar. Então galera, tá aí para vocês, tá? Vamos estar indo agora lá no bunker, tá? Porque deu certo. Não vou falar que é fácil, tá galera? Mas vai tentando aí que vocês vão conseguir como eu consegui, beleza? E já vai se inscrevendo também no canal Capitão Caverna. Se você ainda não é inscrito, quer fazer parte do Comando do Capitão, então clique no link abaixo no vídeo e na capa do canal. Galera, me sigam também lá no Twitter, arroba ccaverna74, porque logo, muito em breve, a gente vai estar sorteando uma outra conta milionária, que será feita através do Twitter aí, tá bom? Então não percam essa oportunidade. Galera, vou repetir aqui, não é muito fácil, tá? No início, eu batalhei demais para estar fazendo aquele bug ali de triângulo seta para a direita e R2 para acertar o tempo correto, tá bom? Então galera, veja aí que o veículo está aí, a gente entra no veículo, tá bom? Deixa ele aqui, vamos estar entrando a pé dentro do centro de operações móvel, tá? Vamos estar saindo aqui. Galera, é só mais um método aí, que está tendo vários aí, então aproveite, tá? O armazém foi lotado, é porque o carro foi duplicado com sucesso. Então aproveite aí, tá galera, bastante, porque a DLC está chegando aí. Bom, eu vou estar voltando para o traje que eu iniciei o vídeo, tá? Para ficar, é, para a gente terminar aqui do jeito que eu iniciei. Então eu vou colocar o traje que eu estava com ele aqui e logo em seguida eu vou simular a compra de um veículo e mostrar que o veículo foi duplicado com sucesso lá na minha garagem B4, tá galera? Na posição 3, tá? Tá aqui ó, o meu isso e futuraço, beleza? Espero que vocês tenham gostado, é, e boa sorte aí, tá galera? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera, tamo junto! Tchau, tchau!